Soluções e melhorias de infraestrutura para a BR-101, no trecho entre a ponte Rio-Niterói e a divisa entre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, também fizeram parte da pauta de discussão. O debate ocorreu no Teatro Firjan-Sese Macaé. A principal novidade foi o anúncio da liberação da licença ambiental para a duplicação do trecho de 33 quilômetros entre Macaé e Casimiro de Abreu. Segundo a concessionária Arteres Fluminense, responsável pela rodovia, o início das obras está previsto para março e terá 36 meses de duração. Outra obra na rodovia prevista para começar este ano é a do Trevo do Índio, em Campos. O anúncio foi feito na mesma reunião. Em relação ao trecho urbano de Casimiro de Abreu, a proposta da concessionária é construir um elevado em pista dupla com 450 metros de extensão, além de promover a ordenação do tráfego local através de vias laterais e duplicação da rodovia entre os quilômetros 206 e 208. O projeto, que também prevê um novo acesso para a RJ 142, ainda depende da autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. O prazo de conclusão é de 18 a 24 meses após o início das obras. Outros pontos abordados foram melhorias operacionais entre o Trevo do Índio e o Shopping Boulevard e no acesso ao distrito de Travessão, todos em Campos.